Tá. Vem. 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 Sem uma. Muito bem. O mid-true é bastante difícil. Boa, boa. E o que você faz seria como se fosse o clicker, certo? O marcadorzinho, tá? Vem aqui também. Beleza. Coisas importantes. Eu acho que ela faz isso só por conta do petisco. Ou não, eu sei que ela faz por consciência. O que você me diria? Eu acho que ela faz porque é bom pra ela. Bom pra ela? Mas bom por quê? Porque eu acho que ela assistiu com a comida. E hoje ela sabe o que ela tem que fazer? Eu acho que sabe, pelo menos algum. Isso é só um questionamento, só pra eu saber até que nível que ela tá. Sim. Porque assim, uma coisa que eu vejo muito, não tô querendo ir contra nada com ninguém. Uma coisa que eu vejo muito é assim, aqueles cães que fazem desempenho várias coisas legais, se tiver o salário no bolso. Aham. O petiscinho na boca. Se não tiver, faz daquele jeito. Às vezes faz, às vezes não faz. Sim. E eu gosto, com a minha metodologia, puxar cinto pra uma parte da consciência do animal. Tem que fazer porque é legal fazer. Quem não segurou? Ela sabe que é legal. Mas ela sabe porque que é legal. Porque vai comer? Ou porque ela deixa a gente contente? Igual um filho. Que isso que ela é... Mamãe, papai, te amo. Ela não vai dar uma bala por isso. Ela não vai dar uma pirulita por isso. Ela vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz. Todo mundo fica feliz. Família Margarina. Não é? Tem que pegar um gol e tá buscando a família Margarina. Certo? Então, isso é mega importante. Legal. Porque eu falo assim. Cara, eu quero que todos os meus alunos consigam desempenhar essas funções básicas. Comandos básicos essenciais, passeios, limites, atenção, respeito. De forma natural. Até brinquei também com o nosso último... O primeiro do ICBRA que ele foi hoje. É... Cara, imagina se tivesse eu e o cachorro numa sala branca com os piscos. Eu conseguiria fazer as coisas? Eu conseguiria estar conectado com ele? Se a gente fosse um problema com o cachorro com um problema de agressividade, eu conseguiria resolver esse problema? Sem precisar de ferramenta, bastão, cocinheira... É... X? Ah, consigo. Legal. Ah, não. Poxa. Vamos melhorar essa técnica. Tá? E é mais ou menos isso que eu tenho passado. Mas, ela já mostrou pra mim que saiu um monte de coisa legal. Certo? Vamos fazer uma segunda vez agora sem petisco de novo. Vamos ver. Você colocou de pé? Pode, então. Já foi ajudada a colocar de pé. Vem. 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 Vem, amor. Vem. 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 Senta. Muito bem. Tá bom. Maravilha. Vem. 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 Vem.